Eu sou o Nelson, isso aqui é o canal Mundo Alto, e essa daqui é a oficina especializada multimarcas da Automec. E eu tô aqui porque chegou aquela época gostosa de final do ano, festas, muitas pessoas vão viajar. Então eu vim dar uma dica pra vocês dos 5 itens que você precisa checar no seu carro pra segurança da sua família antes de você pegar a estrada pra viajar e descansar nas áreas. Por isso, eu tô aqui com ele, o Anderson, chefe aqui da oficina da Automec. Como que você tá, Anderson? Vai viajar no final do ano ou não? Rapaz, tem que dar a viajada, né? Tem que dar uma passeada, senão a gente não aguenta o próximo ano. E a gente percebe que no final do ano sempre aumenta o número de acidentes nas rodovias. Tem até aquele anúncio no jornal, né? Número de acidentes, uma coisa muito chata que acontece. E grande parte desses acidentes é por conta aí da má manutenção do veículo, né? Muitos é erro humano, mas a grande parte é erro mecânico. Por isso que eu vim aqui pra você me falar pelo menos 5 coisas que a gente precisa verificar no carro antes de viajar. Boa, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos listar pro pessoal realmente o que você falou, procede, né? Pra quem pega as estradas sabe ver dois pontos aí principais que a gente vê na estrada. Acidente, que lamentavelmente acontece por erro humano, mas também muito por falta de manutenção. E a gente vê também muita família parada, carro quebrado na estrada. Esse calorzão, aquele asfalto fervendo, hein? Acaba a alegria da viagem, acaba tirando aquele dinheirinho que a pessoa deixou guardado, acaba gastando. Às vezes por uma falta de manutenção simples, uma simples verificação que evita, assim, bastante custo adicional com um, vamos dizer assim, um gasto inesperado, né? Porque a viagem é pra ser um negócio legal. Então, vai viajar, tem 5 coisas que você precisa verificar no carro que é extremamente necessário, tá? Uma delas, vamos lá, não vou nem falar na ordem porque todas têm a sua importância, mas uma delas, verificar pneu. Pneu, beleza? É importante, hein? Verificar o TWI, a gente até fez um vídeo aí pra, explicando lá, né, o gasto do pneu, enfim, quando que precisa trocar ou não, mas TWI é importante, então traz uma oficina que conheça, verifique desgaste do pneu e verifique calibragem do pneu. Inclusive, do step, tá? A gente, muitas das vezes, só lembra de verificar a calibragem do step e na hora que a gente precisa vai usar, tá murcho. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, pneu, extremamente necessário, tá? Segundo item, lâmpadas, tá? Iluminação. A iluminação, ela, quando não está ok, ela pode causar muito acidente, sem falar que uma lâmpada de farol, por exemplo, a lanterna a gente nunca percebe, mas o farol, uma falta de iluminação, pode fazer a gente mesmo ocasionar um acidente, né? A gente mesmo estar, então isso aí é extremamente necessário. É verdade. É o que eu costumo sempre dizer, a viagem, ela tem que ser confortável. Então, imagina você pegar um carro, onde você está preocupado se o pneu está bom ou não, se a lâmpada está ruim ou não, enfim, se eu não consigo enxergar a estrada, como é que isso... Você não tem tranquilidade, né? Não vai ser algo de férias, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, iluminação geral do carro, isso aí é o segundo item que tem que ser verificado, lâmpada, farol, lanterna, seta, os itens básicos aí que a gente aprende até lá na autoescola, tá? As pessoas às vezes esquecem com o passar do tempo, mas é necessário. Vamos lá, terceiro item, parte de fluidos, tá? Todo fluido do carro tem que ser verificado. Quais são eles? A gente não vai falar só de óleo, porque o óleo do motor é básico, verificar nível, mas fluido de freio, tá? E fluido de arrefecimento. São coisas que dá pra você ver na sua própria casa aí, abrindo o capu, você consegue visualizar. A parte de arrefecimento, ela tem que estar ok. Tem que estar com o líquido visível e no nível. Abrir o capu do carro lá, o líquido tá escuro, marrom escuro ou cinza bem escuro, quase preto, você precisa fazer a manutenção, por quê? Numa viagem, numa rodovia, você vai colocar o carro muitas vezes em uma condição extrema, principalmente se você pegar uma serra. E aí, ah, mas eu rodo na cidade e meu carro tá ok e não tem vazamento. Coloquei ele em condição de uso extremo, se não tiver ok o arrefecimento, aí você vai ficar na mão. Ó, uma coisa, só um adendo aí. Sim? Aquele do limpador de para-brisa também, né? Uma vez eu peguei uma pista num canavial, mas sujou tudo para-brisa, esqueci de colocar água, eu precisava limpar o para-brisa, tinha um pouquinho de água, melou tudo para-brisa e a gente teve que parar. Piorou, né? Esse daí parece bobo, mas é bom lembrar. Verdade, boa. Pegando esse gancho, a gente vai pro quarto item, não menos importante. É. Limpador do para-brisa, que daí a gente já verifica realmente o líquido, tá? A águazinha lá, enfim, detergente que você quiser colocar lá que seja eficiente e verificar a palheta do limpador. Parece, é um item que a gente só verifica, é igual o guarda-chuva. É verdade. Eu só sei quando chove, eu só sei quando eu preciso. A palheta, ela tem que ser verificada. Você pegou uma estrada, uma estrada numa viagem, chovendo, se você com a palheta ruim, meu Deus, isso pode causar. E a gente está numa época que está caindo umas chuvas fortes, né? Pode ser que aconteça. Pode causar um transtorno terrível para vocês e causar problemas. E o quinto item, que é um pouco mais mecânico, porém não menos importante, é parte de suspensão. Sempre é bom dar aquela verificada se não tem vazamento em amortecedor, se está ok, se não tem nenhum barulho. Porque ela envolve diretamente a parte também da condução do carro. Então são itens aí básicos, tá? Que você pode ir numa oficina, inclusive aqui na nossa oficina, você não vai ter custo nenhum para fazer um check-up desse. Olha só que bacana. É, vem fazer o agendamento ou se estiver passando aqui na frente, já vem, toma um café com a gente, conhece a nossa estrutura. Eu separo um dos nossos 10 mecânicos aqui para fazer um check-up gratuito. Verificar os principais itens para você viajar com tranquilidade e segurança. Poxa, que bacana, hein? Beleza? Então eu acho que ficou bem claro para o pessoal os principais itens aí. Olha só. Agenda, está aparecendo o telefone, sempre aparece na tela aqui. Se você quer fazer uma viagem tranquila, agenda pelo menos um check-up e você vai tranquilo. Você não vai com aquele medo de, ah, meu pneu, minha suspensão. Já faz um check-up e viaja tranquilo. Inclusive, só para, a gente vai fazer aqui um adendo aqui que a gente nunca comentou nos outros vídeos. Nós somos um grupo de concessionárias. A gente está em Americana atualmente, porém a gente tem concessionárias na região interior paulista aí quase todo. Então, Limeira, Sumaré, Paulínia, Indaiatuba, Itu, Sorocaba, a gente tem unidades do grupo que também atende lá. Se você tiver dúvida, ah, eu sou de Sorocaba, mas gostei lá da Automank, a gente agenda para vocês lá também. O pessoal vai te dar toda a atenção para vocês. Como eu disse, check-up 100% gratuito para vocês viajar com tranquilidade. É isso aí, Anderson. Beleza? Tamo junto. Boas férias, hein? Valeu. Boa viagem. Abraço. Boa viagem.